No vídeo anterior nós fizemos o questionamento a respeito dessa enorme piscina que está nas Ilhas de Arão, na Irlanda, a qual cientistas dizem se tratar de uma formação natural. Hoje nós iremos ver alguns outros locais parecidos com esse, que estão espalhados pelo mundo e que podem ajudar a trazer algumas respostas para esse nosso questionamento do vídeo anterior. Arqueologia Inexplicada, aqui no Além da Nuvem Se você não chegou a ver o vídeo anterior, nós deixaremos a tela no final do vídeo para que você possa entender essa misteriosa fossa que existe nas Ilhas de Arão, na Irlanda e que os cientistas dizem que é uma formação natural, algo que nós questionamos no vídeo anterior. Uma formação similar pode ser encontrada na Bulgária, em Perperikon, uma antiga cidade trácia que fica na cordilheira do Rodopes Oriental, muito perto da atual cidade de Kardzali, na Bulgária, em uma colina rochosa de 470 metros de altura, que se acredita ter sido um local sagrado. A vila de Gorna Crepost, que significa Fortaleza Superior, está localizada no sopé da colina e o rio Perpereshka, que contém ouro, flui nas proximidades. Perperikon é o maior conjunto de megálitos dos Balcãs. E é lá que encontra-se esse enorme fosso, muito parecido com aquele das Ilhas de Arã, porém este de Perperikon é, segundo acredita-se, um reservatório natural, construído por algum antigo povo que habitou nesse local, talvez durante a Idade Média ou ainda em um período anterior. Nossa próxima piscina cortada na pedra está em um impressionante complexo de megálitos no Japão, que não se enquadram na história japonesa, mas podem ser encontradas em alguns locais da Terra do Sol Nascente. Pedras cortadas com características estranhas, inexplicáveis e simplesmente fora do lugar, continuam sendo um mistério para diversos arqueólogos. A pedra Masuda no Iwafuni, cujo nome significa Nave de Pedra de Masuda, localizada perto do topo da colina de Iwafuni, é o maior objeto de pedra esculpida na região de Azuka. A nave de pedra parece ter saído diretamente de um filme do Indiana Jones. Está localizada perto do topo de uma colina e possui a linha do seu cume paralela a dois orifícios quadrados ao centro dela. Este megálito pesa impressionantes 800 toneladas e é um dos grandes mistérios do Japão. E ele não está sozinho. O local onde ele se encontra, em algumas outras regiões próximas, contém diversas estruturas megalíticas, ou seja, construídas com grandes pedras inteiras. Além de possuírem enorme grau de dureza, são extremamente pesadas. E, no entanto, elas estão lá, evidenciando um mistério, como estruturas fora do lugar que não se encaixam na história do Japão. Já esta outra impressionante estrutura acredita-se ser o túmulo da Imperatriz Suicoteno, uma princesa que tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de Imperador do Japão. Na internet, existem algumas teorias de que, na verdade, pedras com essas características evidenciam o uso de alguma tecnologia desconhecida, que foi empregada no passado para cortar rochas, devido à abundância de evidências espalhadas pelo mundo. E você, o que acha disso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você ainda não deixou seu like no vídeo, aproveite para dar o like agora mesmo, que ajuda muito o nosso canal. Verifique se você ainda está inscrito no Além da Nuvem. Caso não esteja, ative agora mesmo a sua inscrição e ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo aqui no Além da Nuvem. Essas imagens que estamos vendo agora são da região de Azuka, no Japão. E é impressionante a grande quantidade de estruturas e estátuas feitas em uma só pedra esculpida, os conhecidos monólitos. Muitas delas cortadas como peças para encaixarem-se umas nas outras. Trata-se de algum tipo de arqueologia perdida? Vamos ver aqui que impressionante essa técnica de estruturas de pedra cortadas e empilhadas encaixando-se umas às outras. Observe a precisão desses cortes e ângulos. E o tamanho das pedras, evidentemente, são estruturas pesadíssimas e de difícil execução, até mesmo para as tecnologias atuais. Então a pergunta que fica é Como os antigos japoneses foram capazes de construir esse tipo de estrutura? A resposta para essa pergunta eu prefiro deixar para você. Nosso próximo destino é a montanha de Votovara, na Rússia. Essa região já foi coberta por uma enorme camada de gelo, com vários quilômetros de espessura, há cerca de 10 mil anos atrás, quando o gelo glacial recuou. Após a última era do gelo, deixando para trás uma paisagem raspada e pedregosa, com estranhas características rochosas. Uma das características mais marcantes de Votovara são as suas pedras de equilíbrio, que consistem em uma grande pedra sustentada por pedras menores. Uma outra rocha, interessantíssima, parece um lance de escadas, enquanto outra parece uma piscina cortada com precisão. E observe que, mais uma vez, trata-se de monólitos, ou seja, uma única pedra enorme que foi sendo gradativamente cortada. Como nesse exemplo aqui do lance de escadas. Acredite se quiser, mas a geologia acredita que tratam-se de formas naturais, esculpidas por geleiras em recuo, que os geólogos alegam terem esculpido formas e ranhuras incríveis, e deixado as rochas, conhecidas como erráticas glaciais, em lugares e circunstâncias incomuns, esculpindo piscinas, lances de escada, e deixando pedras, interessantemente, equilibradas, ou cortadas ao meio. Os indígenas Sami da região, no entanto, consideram a montanha sagrada. Eles chamam esses pedregulhos equilibrados de Sieds, e prestam cultos religiosos nesses locais. É lógico que nem todos engolem a narrativa oficial, e há quem sugira na internet que esses misteriosos megálitos podem ser evidência de civilizações avançadas perdidas. O que, convenhamos, é muito mais convincente do que a narrativa oficial. Lembrando que Platão disse, uma vida não questionada não merece ser vivida. E o conhecido médico e psiquiatra, com vários livros publicados, Roberto Xinyashiki, escreveu, um ser humano, sem dúvidas, não evolui. O questionamento é o primeiro passo para nos abrirmos para o novo. E o antigo filósofo chinês Confúcio disse, querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que se sabe, saber que se sabe. Aquilo que não se sabe, saber que não se sabe. Na verdade, é este o saber. Pense nisso. E não esquece de deixar o seu like no vídeo. Até o próximo vídeo. Acesse institutolicentia.com E se deseja conhecer a nossa loja e apoiar o canal Além da Nuvem, tem canecas, camisetas e moletons bem interessantes lá. Está em alémdanuvem.com e a novidade. E aqui você tem mais dois vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para a sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais. Porque a verdade importa. E aí E aí E aí Obrigado.